e três. Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui na FEC Luca fazendo a nossa festa Janine e recebendo pessoas muito especiais. São os nossos bolsistas imigrantes, esses refugiados, né? O pessoal ainda se conhece nesse sentido. E aqui pra mim eu tô num momento mais especial ainda porque eu estou com o Sadi, que foi o nosso primeiro bolsista. Foi com ele que nós iniciamos esse projeto social que a gente tem em conjunto com o Grupo Mulheres do Brasil, comitê em exerção de refugiados. Muito obrigada por você estar aqui conosco hoje. A gente acompanha sempre a tua vida, você manda mensagem e tudo, né? Então fala um pouquinho aí pros nossos seguidores como é que foi a sua vida vindo aqui pro Brasil, depois vim fazer o nosso curso e como é que chegar hoje aqui também? Então, no começo não foi difícil, né? E quando chegar aqui no Brasil, mas como eu encontrei essa bolsa pra estudar na área de Facilities, eu fui buscar emprego. Quando fui buscar emprego e aí encontrei a Fátima falando, tem uma bolsa aí pra estudar fazer o Facilities. Falei, ó, fiquei pensando antes. Falei, eu vou estudar também, vou fazer esse curso. E aí tava desempregado. Ela me ajudava com o transporte. Ficou legal, conhecia bastante pessoas. Tem gente até hoje a gente conversa com eles, tem amizade. Ficou bem legal. Mas hoje tô trabalhando na área de estoque. Mas, como ele falou, tô casada, né? Meu sonho é trazer a minha família aqui, trazer a minha mulher. E isso é uma coisa bem grande no meu coração, tô trabalhando sobre isso aí. Muito obrigado pela bolsa aí, ajuda a conhecer outras coisas e entender melhor a área de Facilities. A gente que agradece você e, assim, são essas histórias que a gente quer ouvir, são essas histórias que todo mundo tem o poder de transformar a vida de alguém. É só querer, gente. Então, vamos acolher com muito carinho essas pessoas que vêm de outros países e, às vezes, não sabem nem falar direito o nosso idioma. Então, a gente tá aqui pra isso e são histórias reais, assim, que nós queremos fazer e poder multiplicar cada vez mais. Muito obrigada pela atenção. Beijos no coração. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.